O Terreiro do Passo é, historicamente, o centro do poder político em Portugal. Do lado direito, virado ao rio, fica o Pátio da Galé. Já foi Passo Real e Casa da Índia. Hoje é um espaço municipal aberto a eventos e iniciativas cívicas. A sessão final e conclusiva da Soma das Partes realizou-se aqui, com grande satisfação dos participantes, que sublinharam o significado e a utilidade da iniciativa da OTOC e da TESIA. De veras, importante, para nós, como técnicos de contas, para todos os especialistas, digamos, dos vários campos e das várias matérias focadas, é sempre importante. Temos aqui a nata, alguma nata do país. Todos os temas que foram aqui tratados foram bastante relevantes e acho que é do interesse da parte também dos técnicos co-oficiais de conta, estar em contato com a vida política e até também das universidades. Estamos bem organizados, estamos bem estruturados, os conteúdos são bons, a abordagem que foi feita pelos oradores também foi excelente. Acho que se apreendeu alguma coisa. A Soma das Partes demonstrou que o papel da OTOC, enquanto entidade interventiva e dinamizadora da sociedade, é apreciada pelos portugueses. A parceria com a TSF funcionou e pode ter novos desenvolvimentos. Para se atingir os objetivos, não é preciso dizer que somos os melhores do mundo. Nós só nos poderemos considerar bons ou os melhores quando nos relativizamos, sempre que temos trabalho feito que o qualifique. A TSF é também uma rádio que beneficia das melhores parcerias e é com muito orgulho que assinalamos as bodas de prata a trabalhar em conjunto com os técnicos oficiais de contas. Agradeço ao bastonário Domingos Azevedo por acrescentar, há já alguns anos, a ambição da Ordem à nossa ambição. A Soma das Partes foi um dever bem cumprido, mas o trabalho não fica por aqui. O debate sobre o desenvolvimento de Portugal é uma missão permanente dos contabilistas.